Juliette desembarcou em Ibiza no último domingo e aproveitou para atualizar os fãs no melhor estilo blogueira. A Pichica e Hallison chegaram antes do que estava previsto ao hotel e tiveram que aguardar ao lado de fora enquanto o quarto era preparado. No luxuoso hotel Destino, que cobra diárias em torno de 45 mil reais. Tem vista para o mar, shows de polidense e uma gigantesca piscina vermelha. O hotel também é conhecido por sua agitada vida noturna. A artista paraibana que cantou com Gilberto Gil no meio da semana e foi barrada na Igreja Sagrada Família do Sábado, assim que adentrou o quarto do hotel, mostrou ao Sousa o kit balada, que é ofertado aos hóspedes pelo singelo preço de 1.500 euros e 8 mil reais. A econômica Juliette não tinha, a princípio, nenhuma intenção de gastar essa pequena fortuna com tatuagens, camisinhas e cachaça. A gata garota terminou o dia ao lado de Romana Novaes, curtindo o show do marido dela, o DJ Alok. Bora, sai mais, antes de pegar um voo. Eu quero animação, viu, que a gente está chegando, a gente está indo para a Ibiza. Na Europa não dorme, não é? Não se dorme na Europa. Só queria avisar que quem dorme perde, quem dormiu. Cadê a Rallison? Rallison! Chegamos em Ibiza. Vou filmar os lugares, porque a minha cara não está muito ruim. A gente entrou por um hotel, na verdade é o mesmo. Eu esqueci de mostrar, porque tem aquela piscina vermelha, aí vem para esse outro aqui. É o mesmo hotel, com várias partes. Aqui é o restaurante Frutos do Mar, e tem outros. Vamos comer alguma coisa. Gente, é o seguinte, o meu Instagram está bugado. E vai sair os estados tudo fora de ordem, eu vou citar vocês. A gente chegou em Ibiza. Aí a gente foi num hotel para o outro, aí não era um, era outro, era outro, era outro. E agora a gente está esperando liberar nosso quarto para a gente subir. Porque a reserva era de que horas? A partir das duas. A partir das duas horas, mas eles vão chamar a gente. E eu estou aqui moita, eu vou tirar um cochilo aqui, que nós estamos deitados na coisa da praia já. Aqui, deixa eu mostrar a vocês. O meu Instagram, vocês estão vendo como está, né? Aí, ó, está aqui, tá? Vou mandar notícias. Eu acabei de descobrir que ralos tentaram em sovaco. Foi? Isso é conversa pro Instagram, né? Ele disse que gosta de sovaco cabeludo. Eu falei que eu achava bonito, vamos comer pelo de sovaco, de sovaco. Então, sovaco cabeludo. Quem dá pinto no lixo? E aí, dá um play, né? Não play, não play, não play, viu? Eita, eita. Porque eu vou sair daqui, ó, correndo igual a inomada. É. Ele estava me ensinando as dancinhas. Começa as dancinhas para eu dançar? Ah, tá. São três passos que a Joia da Saúde está fecha. Ou a Joia da Saúde está fecha. E o Bully. Ah, o outro. Aí depois você pode trocar pela... Ó, do careiro. Aí você coloca a blanca lá assim. Quem criou essa coreografia? Tá, depois tem a xícara. Ele fala a blanca assim, assim de blanca. Ah, agora tá certo. Respeita essa blogueira, viu? Que tá filmando tudo. Hum. 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 Vamos de mais blogueiragem. Esse hotel é muito preparado para as baladas, para cachaças, tatuagens. Nunca vi isso em um hotel nenhum. Tatuagem de coisa. E é com a logo do hotel. Não tem quem diga que a pessoa está no hotel, né? Porque tem esse negócio. Tem essa... Esse passapar em todos os lugares. Para depois de beber e comer. Para ter um negócio de ressaca. Cigarro eletrônico, carregador universal. As bebidas já para você encher a cara. E... Pois é. Para onde é isso? Depois dos bebê. Aí tem esse negócio é feito para bebeber.